E aí galera, meu nome é Marcelo, sou de Blumenau, Santa Catarina, comprei uma skin na Pop Art Skin, super contente, confesso que estou surpreso com a qualidade do adesivo, olha isso galera, olha o brilho disso aqui, qualidade de primeira mesmo, coisa top. Estou muito feliz, tentando adquirir mais ainda, outras imagens, e o legal que tem adesivo até na parte de baixo do console.